E aí 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 Mas pra caralho Mas pra caralho Portuguinha Eu quero ver a guerra dos cara ontem Ávila com ciúmes do E aí Dora uma fofoca Ah o Barna tá aqui? Eu tava junto Mais tarde vida E aí Ô Barna Vamos passar ali no cabeleleiro Vamos passar ali no cabeleleiro Não 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 Pois então deixa o Barna na garagem que eu vou levar ele bem ali Eu, Barna, Ale Ih Não entendi Vocês tão me excluindo? De Deus Ô para o cara aí Pra eu me fazer uma brincadeira com vocês Não, Ale Por favor Ô Vite, manda salve para o Arecaco aí Vem cá, desce aí, Barna Desce aí Ô Barna Cinquenta mil ou um presente misterioso? Cinquenta mil Cinquenta mil fácil Cinquenta mil Eu vou fechar para o seu filho Eu deixo de ganhar o M16 Vai Caralho, meu Pior que Olha o que ela fez comigo Eu sabia que se você vendesse a M16 eu ia conseguir mais do que o dobro, né? Então tá tudo bem Burrão Burrão Você deu cinquenta mil pra ele e ele é o burrão Fala mesmo Ale, escolhe presente misterioso Vem cá, Ale Escolhe presente misterioso Cinquenta mil é um presente misterioso Presente misterioso Mandar o resto para a jogada aqui Viado, não precisa não, viado Deixa aí guardado, filho Tá doido? Deixa aí, você vai me esquecer Eu vou parar de fazer live hoje Ué, ué, ué Aí eu vou gastar tudo no boteco já Não Vite, vem cá Viado, olha o que ela me deu, mano Olha isso, eu escolhi o presente misterioso Fala mesmo Ale, escolhe presente misterioso Vem cá, Ale Ó, o Barna falou Escolhe o seu presente misterioso Escolhe o presente misterioso Escolhe o presente misterioso Cinquenta mil é um presente misterioso Presente misterioso Olha lá, velho Ela me deu cento e trinta e dois Kassi, velho Eu que nem eu vou querer o presente que tá atrás da cara Ela que ganhou É mesmo? Não Vite, vem cá Viu, ele já ficou puto que ele ficou com cinquenta mil Ah não, velho Que isso? O que é isso? O que é isso? Não Rapaz, olha o que que o Miche falou pra ela Você quer um presente misterioso ou cinquenta mil? Ele lançou o quê? Vite, vem cá Não Cinquenta mil, presente misterioso Ah não, velho Que isso? Viado Uou Fih Aqui ó, atacante Pedalou, pedalou, tocou pro meio Matou no peito, aqui é gol moleque Cê esquece fi Tá doido fi Que é o mitizinho do Berlândia rapaz Boa Barna entra no carro Olha lá Já roubei o carro, deixei os dois sozinhos Mas eu não quero ele, entendeu Já corri fora Corri fora, neguinho Vai gadar lá com teu amigo BK de novo BK? É Gada quem? Você passa no seu Instagram Firmeimo, firmeimo Ih, cê tá chapa É Eu gadando, mas o BK? Ah Ih, cê tá chapa, né Cê dois já tirou isso não Cê quer que eu diga o seu Instagram pra ela? Da próxima vez eu mando o certo Já que teu BK não falo BK não falo BK não falo Mandou Mandou Que eu recebi até clipe Entendeu? Pra gerar a favela? Quem tá aí? De... Você tá aí? Cinco coelhos? Ah, da mulher do Rian? Não Não sei Ué, não tem nenhum gerente aí com ele? Meu Deus, velho Que lá era a mulher do Rian, tu sabe Não, eu tô aqui, mas Tu quer que eu puxe isso? O BK tava gada nela Puxa a calma aí, mano A mulher que quer tirar do nosso Se quiser te quer aí, avisei Olha a carinha da Ávila, velho Nossa, esses dois tá muito apaixonado Olha a carinha dela, velho Isso é sorriso de quem tá apaixonado, tá? A mulher que quer tirar do nosso Aí eu digo, tá? Ô, ô, Mitch Manda aí pra minha irmã Ela acabou de entrar lá Oi, irmã Rian, você tá apaixonado? A Ávila tá querendo eu, tá? Vou mandar meu Instagram Aí, aí eu deixei o carro aqui, ó Eles nem viram que nós deixamos o carro aqui Botaferra, mas os dois entrou dentro do mala, velho Pega a visão Então, já pra todo mundo saber Cadê o bar? Cadê o bar, né, Valé? Ué Ah, então vamos passando a marcha aqui Já que eles não estão aqui Uou Que isso? Que isso, produção? Vinhado Vinhado Oi Dá uma avaliação aí pra ver se Ai, cara Deve tá na TV da casa dela, mano Ué, então Já pra todo mundo saber Cadê o bar, né? Cadê o bar, né, Valé? Ué Ah, então vamos passando a marcha aqui Já que eles não estão aqui O papo é esse? Mostra pro meu Instagram aí na live Tá certíssima, gente Tá certíssima, gente Tá certíssima, gente Esses dois eu vou te falar Ela me mandou assim, ó Vai ter que me ligar de vídeo amanhã, gente Passa no hidrante pra tu ver cadê eles dois Olha lá o tanto que ela é esperta, véi Tá muito joveninho, Mitch Ei Ei, que é isso? Que que é isso? Palhaçada, hein, véi Palhaçadinha que vocês dois estão, viu, véi Ela vai te seguir aí, tá, Mitch? Meu Deus do céu, véi Chorei de rir agora, mano Que isso? Pode pavar Vou até dar um check aqui, ó Pode pavar demais, rapaziada Ai, ai, ai Melhor que a IR do... Oh, pode pavar Tá louco Melhor que a IR do KVN Tá louco Tá louco Vai Nu Fiquei surdo Desenvolver de novo Fiquei surdo Papo reto Ah, eu vi isso aqui Vai ter... Como é que chama? É divertidamente dois, ó Acho que é um negócio É, eu sei mesmo Vamos levar Sequestraram o 01 Ah, aqui, ó Pode pavar aqui, ó Nós chegamos Fiquetando Vai dar merda Vai dar merda Se rende Se rende Se rende Vai dar merda Se rende Olha nós chegando, véi Nós chegamos Igual uns Sei lá Uns cavalo Em cima Da Ego Vai parar ou não vai Olha lá Ficando de carro Que nós chegou, viado Fecha P Fecha P Olha isso Olha isso Já adiantou Fechou o pier Bateu Já veio Eu tava aqui, ó No carro da Ávila Ali, ó Parou, parou, parou Para, para, pera, 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 pera Começou a focar e trem Que a coisa Eu não dropei Eu não dropei Eu dei do carro Que já tinha muita gente dropada Já Desce, troca um papo Desce e troca um papo Vai, desce e troca um papo Desce Rapaz, olha o tanto de gente Que chegou de nada, véi Tira a arma da mão Rende os dois aí Rende os dois aí e leva Ah, não Na verdade eu tava na URUS Tanto é que eu que pego o Cefenho Bora, bora, bora Vem, não sabe o que é Entra na X7, vem, 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 vem Entra nos carros, entra nos carros Tava eu e o Barna nessa URUS aqui Pode parar, viado, né Chegou rapidão nesse QR mesmo Tchau, 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 tchau E aí Tchau